Eu estou aqui na frente, irmão, porque eu sou temposa, porque o meu irmão está ficando grande pela primeira vez aqui na frente, mas eu quero deixar aqui para a igreja 1 Samuel 12, 7, a última parte que diz assim Até aqui nos ajudou o Senhor Alguém pode dizer isso hoje aqui no último dia do ano? Até aqui nos ajudou o Senhor? Então, você pode falar que toda a missão da sua alma até aqui nos ajudou o Senhor Irmãos, eu quero louvar o Senhor pela vida de cada irmão, pela vida do pastor, da sua família Eu estou aqui mesmo só para agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa igreja Pois há 37 anos fazíamos parte do Ministério de São Bernardo Ali o Senhor nos deu grandes vitórias Eu sempre falo que tudo que eu tenho, Deus me deu naquele ministério E numa visita que nós fizemos aqui em fevereiro Quem pregou naquele dia foi a irmã Silvana Que pregou sobre recomeçar E nós não tínhamos costumes, irmãos, de visitar igrejas No dia de domingo principalmente Porque sempre tivemos atividades na igreja Sempre fomos muito compromissados com a igreja Nosso pastor sempre dizia que crente que sai para roçar a roça dos outros e deixe a sua roça E ali nós aprendemos com meu pai também, que pastor E então nós não tínhamos costume de visitar a igreja E naquele dia, irmãos, eu não ia para a igreja Porque minha mãe foi acometida de uma enfermidade Muitos irmãos sabem, minha mãe está com câncer Foi uma dor muito grande que nós descobrimos esse ano Muitos irmãos aqui da igreja sabem No começo nós chegamos aqui, muitas vezes eu vi aqui na frente Choravam muito, muito Mas essa igreja, sem me conhecer, me abraçou E colocou o seu ombro debaixo da minha cruz E estou aqui com misericórdia de Deus E nesse culto, irmãos, de mocidade no mês de fevereiro Que a irmã Silvana pregou Ela falou sobre recomeçar E ela disse naquele dia assim Chegou uma família de São Bernardo aqui E essa família chegou com muita angústia no coração Mas o Senhor, eu vou dizer para vocês hoje É tempo de recomeçar E eu não vi a hora do culto terminar Para eu chegar no meu esposo e falar Deus falou com você também E quando nós chegamos um perto do outro Ele falou, Deus falou comigo sim E nós começamos, irmãos, lá e aqui Lá e aqui Então teve um dia que nós chegamos Subindo para a galeria Eu não sei iria subir, mas eu estou correndo aqui E nós subimos para a galeria E o pastor, naquele dia, pegou o pastor Samuel Sobre aquele cego que ficava na porta do tempo Ele nem entrava É poxa o cego O pastor agora deve confundir É o poxa Que ficava na porta do tempo Ele nem entrava e nem saía E daquele dia eu falei para o Senhor Deus novamente falou comigo Fala para você Nós temos que ou voltar para onde nós estávamos Ou entrar de vez Porque nós estamos somente na porta E aquele dia quando nós decidimos Chegamos lá O pastor deu três meses Eu sei que vocês vão ficar Porque são o prato da casa Eu vou dar três meses para vocês ir lá E eu sei que vocês vão retornar Quando meu esposo diz para ele Nós não vamos mais retornar Porque o Senhor já falou conosco E nós vamos ficar lá Irmãos, nem nós sabemos Por que nós estamos aqui Porque nunca demos trabalho para o pastor Não saímos de lá com problemas Porque crente que sai com problema Vai para a igreja Só vai ter um problema para onde ele chega E nós estamos aqui Mostra a misericórdia de Deus Foi um ano de muita bênção O pastor ainda usou uma expressão E Deus fez o contrário Porque o Senhor só nos abençoa nessa casa E eu estou muito feliz Não irei citar nomes e nomes Que eu vou pecar Porque o abraço dos irmãos Que nos deram aqui Foi muito grande Numa simples visita A Renata, né? A Renata A Márcia, a Crião Vamos citar nomes e irmãos A igreja, irmãos A igreja, irmãos Abraçou a gente de uma forma O pastor Samuel A sua família Onde eu vou Eu falo dessa família É muito simples Pessoas que nos abraçaram De verdade E nós estamos aqui, irmãos E o Senhor Tem usado algumas pessoas E falou Prepare-nos Porque aqui vocês vão Cantar hinos de vitória Eu já posso cantar Eu posso Porque o Senhor Tirou algo de dentro de mim Hoje eu estou aqui Com o coração aberto Eu falo do meu esposo Amando a igreja Amando a família O pastor Todas as famílias Não sei Pra mim essa igreja é perfeita Não tem nenhum problema Então eu estou aqui Com o meu coração aberto Posso adorar Posso modificar o Senhor Com o coração aberto E quero que os irmãos Estejam ao nosso lado Porque nós vemos aqui Para somagem da mente Os irmãos E juntos Vamos receber bênçãos Rodinei A Bênia Somos amigos Já há muito tempo Né? A Luta O seu esposo E outros irmãos Conheceu a família de Mineiro Aqui Lama Sebastião E Estamos amando assim Cada irmão Cada jovem O Senhor colocou Juntamente com os jovens Estou amando Sabe? Cada moço Cada moço Cada família Porque quando eu pego O departamento da igreja Eu não amo só Aquela pessoa Estou no departamento Não Eu acato a família dela E se quiser me convidar Para almoçar a sua casa Para o apartamento E se quiser me convidar Para almoçar a sua casa Desde aqui Eu estou aqui só Para agradecer a igreja Por ter me acolhido Por ter me abraçado O pai 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 Obrigado.